E você, qual o nome dela? Mas, às vezes, me sinto perdido no meio da noite Sim, meu irmão, é assim Nesse momento, tudo deu carinho Uau, sem nada a dizer Você diz tudo que eu preciso escutar de você Como é? Vem aqui, Laura Vem aqui Nos meus braços, esse é o meu coração Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Duol peho com você Descubra a person Messina Futu Duol que eu fiz F abundância Vem! E as vezes eu descer, eu sei já sorrir, mas não deixo de agarrar Se eu chorei, eu sei se sorrir, não importa o que é que vou só dizer São tantas edifitas, são tantos que eu não esqueci E as vezes eu descer, eu sei já sorrir, mas não deixo de agarrar Mas eu estou aqui, libero, libero Eu quero queira, 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 e até os erros do meu português E as vezes eu descer, eu sei já sorrir, eu sei já sorrir, mas não deixo de agarrar E as vezes eu não seeks, eu sei já sorrir, eu sei já sorrir Tá bom, Eduardo? Tá pronto, meu irmão! O tempo é de ti, O tempo é de ti Isso parece que eu morrei Aqui Aqui Eu sempre achei Saudades E às vezes eu deixei Você me deixou dar sorrindo Sei que o amor é capaz de lidar E os céus já sofreram o passado E o mundo me rei Entrei, entrei Meu retrato ainda aparei Eu amarelo nela por esse tempo O amai, o ada e Meщо me enfiê Eu amarelo nela por esse tempo O amai, amarelo nela por esse tempo